A Edna mora aqui nesta casa com o marido e o filho de 16 anos há mais de dois anos. A parte construída da casa é essa aqui, né, que tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Aqui a gente tá numa área de serviço, como uma varandinha. Já era assim quando vocês se mudaram pra cá. Sim, já era desse jeitinho aqui. A única mudança aqui, então, foi na parte do quintal, que a gente vai mostrar aqui agora. Vocês fizeram um galinheiro. Qual que era o objetivo, a intenção da família quando vocês fizeram esse galinheiro? Pra colocar umas galinhazinhas, gente, pra ter um ovo pra comer, né, abater também, que é sai caro comprar, então assim fica mais em conta, né. Dá pra ver que vocês puxaram só uma tela de fora a fora. Foi pra separar do quintal aqui, aí aquele galinheiro a gente comprou, né, e fez essa parte aqui com essa cobertura pra botar, né. Ou seja, não tem nenhuma parte coberta aqui que justificasse uma foto, entender que havia uma área construída. Nada, nada, nada. É que tá aqui. O acréscimo foi identificado em fotos aéreas, no imóvel, foi atualizado no ofício de 10 de 5 de 2016. O não pagamento da data estipulada abaixo sujeitará multas do entabelonato de protesto. E aí, como é que a senhora se sente vendo isso? Vai indignada. Hoje em dia você não vai poder fazer uma casa pra um cachorro, um galinheiro? Assim como a Edna, mais de 120 mil imóveis foram multados em Goiânia por não informar a prefeitura algum tipo de alteração na área construída. Só que muitos recebem a multa de maneira indevida, pela simples instalação de uma tenda ou uma casinha de cachorro, por exemplo. Nesta terça-feira, o projeto de decreto legislativo que pretende derrubar a cobrança da multa, teve a votação adiada mais uma vez. O vereador Tiãozinho Porto, pela segunda vez, pediu vistas. Eu pedi vistas de novo por quê? Porque eu quero sentar com o secretário de Finanças, eu quero sentar com todo o secretário de Planejamento pra gente analisar o que é bom para o povo. Não é só bom pro vereador. Eu não tô aqui falando que eu sou contra o delegado, contra os vereadores da oposição, que tá no papel dele. O pedido de vistas gerou polêmica. Para a oposição, se tratou de uma manobra da prefeitura para adiar a votação para o ano que vem. Desde fevereiro, esse projeto está em pauta aqui na casa. Não vai em votação. Pediu inclusão uma vez. Os vereadores pediram vistas. Agora devolve, pede uma nova dirigência, sendo que poderia ter pedido, inclusive, na CCJ. Agora uma manobra horrível que prejudica a sociedade. A Câmara, parte de vereadores aí, votaram pra conceder essa vista. Isso aí traz um prejuízo imensurável em prol da prefeitura. São 9 milhões que estão sendo cobrados de forma irregular, ilegal, prejudicando 120 mil famílias. Enquanto isso, a cobrança de multa fica mantida. Pagaram uma multa mais agora às vésperas de Natal. É uma injustiça muito grande para a população. Agora não há dúvidas. Com essa mudança agora, com esse adiamento, com esse pedido de vistas que foi colocado aqui na Câmara, certeza absoluta. A população em casa vai ser obrigada a pagar nos próximos dias, infelizmente. Tchau, tchau.